Bom rapaziada, a primeira jogada que a gente vai falar é uma jogada muito boa e muito efetiva para você e seu time conseguir fazer mais gols nos jogos e nos campeonatos Essa clássica jogada de escanteio, escanteio cavado que a gente fala Que é esse escanteio que você vai cavar lá no segundo pau, no lado contrário do que está o escanteio É um estilo muito bom de bater o escanteio, principalmente com uma marcação que está muito encaixada do time que está defendendo Isso surge uma possibilidade dessa bola alta, você pode perceber que o Barcelona faz essa jogada, teve essa jogada na Eurocopa também Então é uma jogada muito utilizada e que gera muitos gols, mas ela não é tão fácil, então é importante treinar ela para esse chute ficar bem calibrado Porque se você tiver um chute bom e acostumar com essa jogada, tem grandes chances do seu time conseguir fazer mais gols Então é uma ótima jogada para você treinar com o seu time aí, para você conseguir aumentar suas chances de fazer gols, já que o objetivo desse vídeo aqui é esse, fechado? E tomem cuidado com a bola baixa, porque essa bola baixa, se ela ficar ali no meio do caminho, contra-ataque é fatal, hein pai? Fechado? Espero, essa é a primeira jogada aí para vocês melhorarem e fazerem mais gols Então sem mais delongas, vamos para a segunda possibilidade aí de você aumentar suas chances de fazer gol Essa é uma jogada muito clássica do futsal, que é o quê? Que é a bolinha de tempo do pivô, que é a bolinha que o pivô vai só pisar para quem está vindo de frente Então essa é uma jogada para você mandar para o seu amigo que é pivô aí do seu time, para falar com ele, ó, quando a bola vier, você vê que está vindo dois caras de frente sozinho Dá a bola de tempo, olha lá, tirada de calcanhar, tirada de frente, de qualquer forma É muito difícil da marcação acompanhar essa entrada do fixo, né, ou dos alas, né, nessa pisada do pivô Então essa é uma jogada também que vai te ajudar demais a aumentar muito o número de gols do seu time Jogada simples, mas muito efetiva Olha lá, tem de frente o Cabriol fazendo aí Então essa jogada de tempo, jogada do pivô, ela é excelente Não só no meio também, tem possibilidade de fazer essa jogada de tempo também na beirada E, olha lá, o ala vindo da beirada, igual foi nesse segundo Carlos Barbosa Então ela é muito, muito efetiva, muito possível E a segunda forma de fazer mais gols no futsal para você E mais uma forma aí, é semelhante à última que a gente mostrou a bola de tempo de pivô Só que essa é uma bola de tempo na lateral Nosso parceiro André Caro aí, parceiro do canal Que já mandou esses vídeos aí para a gente fazer o vídeo da pisada no lateral nessa bola de tempo Mais uma jogada sensacional e muito efetiva essa jogada de no lateral Que você faz que vai jogar na área, tira para a beirada E o cara do pé bom ali vem chutando direto Você pode fazer chutando direto, igual o André Caro faz, ele mostra no início também Ou você pode entrar pisando e tirar para o chute, né? Se o marcador estiver muito em cima, você entra pisando, tira do marcador e finaliza Essa é uma jogada muito boa também, muito efetiva Principalmente também quando a marcação estiver encaixada e não tiver muitas possibilidades de passe Quem for do pé bom vem correndo rente à lateral O jogador que está com a bola na lateral dá só uma tiradinha e aí é caixa E aí, tá curtindo as jogadas aí para você usar no seu time, para você fazer mais gols? Então não sai desse vídeo ainda porque tem a última jogada que eu quero falar para vocês Que é a mais tradicional e a mais efetiva do futsal Então se você não me conhece, eu sou o Bino aqui do canal do Berfutsal Eu sou eu que comando essa resenha que a gente faz aqui Segue meu Instagram que está aqui embaixo para a gente fechar a resenha lá Que lá eu estou dando várias dicas também para a galera e postando muito conteúdo maneiro Fechado? Segue lá Antes, quero pedir para você deixar seu comentário aqui se você já usava essas jogadas De qual dessas você mais gostou e você vai aplicar no seu time aí Comenta aqui que eu quero saber, fechado? E além disso, não esquece de compartilhar esse vídeo dessas jogadas com o seu time Com os seus parceiros lá no WhatsApp Pega o link aqui e compartilha com os parceiros lá no WhatsApp Para todo mundo saber as jogadas para o seu time começar a fazer mais gols, né pai? Porque desse jeito não vai dar ficar fazendo pouco gol e chegar no campeonato Não vai conseguir vencer Então fica ligado Deixa seu like aqui também nesse vídeo para me ajudar E compartilha com geral E tamo junto E no final desse vídeo também não esquece que eu vou responder duas perguntas de vocês Que vocês mandaram lá no meu Instagram Então já vai lá no meu Instagram de novo Posto no último vídeo que eu postei lá da defesa de pênalti que eu fiz Se você não viu, vai lá conferir também E mande sua pergunta lá nesse vídeo que eu vou responder no próximo vídeo Fechou papai? É nóis! Bom, e para finalizar nossa quarta e última jogada aí Fundamental do futsal Que é muito, mas muito tradicional também Mas a gente esquece às vezes de fazer Principalmente jogadores que jogam lá de frente É a jogada de segundo pau, rapaziada Talvez a jogada que mais sai o gol no futsal Seja de segundo pau Porque é muito difícil do goleiro recuperar nessa defesa E vocês podem perceber esses quatro gols que eu separei Os dois primeiros gols e os dois últimos gols Eles aconteceram na mesma partida Para vocês verem como que esse gol de segundo pau Ele acontece muito no futsal Então é a jogada mais principal que mais vai sair gol E se você e seu time aí se organizarem Para sempre falar Quando tiver chute cruzado, fecha no segundo pau Tenho certeza que seu time vai fazer muito mais gols do que ele tem feito Fechado? Vou botar na prática aí para me mostrar, hein rapaziada Quero ver Então rapaziada, a primeira pergunta que eu selecionei aqui Que comentaram na minha foto lá Foi do VictorH.1 E ele comentou assim O que fazer para não ter medo de driblar? E eu vou te falar o seguinte, Victor Eu já comentei sobre isso aqui no canal Tem um link que vai estar vinculado aqui em cima Sobre esse vídeo Porque eu falo tudo sobre como você perdeu o medo de driblar Fechado? Então envolve muito treinar os driblizantes Envolve muito estar confiante no jogo Para você dar o drible Envolve estar no momento certo também de dar o drible De você saber também que você não é o Ronaldinho Que você vai errar E isso vai acontecer Então confere no vídeo aqui Que eu falei muito sobre isso lá E dei várias dicas E já ajudou muita gente Fechado? Confere lá, Victor É nóis Tamo junto Obrigado pela pergunta E a segunda pergunta que eu vi aqui Foi do eduardo.teofilo.3388 E ele perguntou Por que você saiu da cidade do galo Com toda essa habilidade que você tem? Manda salve pra mim Tá salvado, Eduardo Tamo junto E eu já comentei sobre isso também aqui no canal Tem um vídeo falando sobre a minha trajetória lá no galo Pra quem não sabe Eu joguei no galo E eu saí do galo Da cidade do galo Vocês perguntam muito isso Porque eu tive uma lesão Tive uma lesão na coluna Bastante séria Bastante complicada E eu tentei curar dessa lesão Tratei durante um ano essa lesão E eu não melhorei Não fiquei 100% curado Então eu não tive muitas opções E eu tive que abandonar o futebol Porque eu não tive mais como continuar Então foi essa Por isso que eu deixei de seguir a carreira do jogador Por causa dessa lesão que eu tive na coluna Fechado? Tamo junto, rapaziada BRFood Saltanara Não esquece de deixar sua pergunta Lá no meu Instagram Que no próximo vídeo pode ser a sua Tamo junto É nóis Adeus